Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha da nova máscara da Maybelline Total Temptation, versão lavável e à prova d'água Muitas de vocês já sabem que faz alguns dias que eu venho testando a versão lavável É a versão que eu comprei há alguns dias na Venance E recentemente ganhei uma caixinha da Maybelline O qual veio a versão à prova d'água Versão a qual eu vou testar aqui junto com vocês Desde o seu lançamento eu fiquei bem doidinha Muitas de vocês me marcaram no Insta da Maybelline Pra que eu comprasse, testasse, mas dei uma segurada Vou já explicar o porquê Sua embalagem é rosadinha, bem bonitinha Vem o nome aqui na frente Então vocês já identificam que a lavável é a versão rosinha Essa máscara vem com a promessa de deixar os cílios mais encorpados, mais densos e volumosos A grande sacada dela, o que mais chamou atenção na divulgação Foi a questão de possuir extrato de coco na composição Fato esse que diz que ajuda a nutrir os cílios O seu aplicador tem as cerdas curtinhas É um aplicador macio Não chega a ser aquele aplicador grossão, é na medida O primeiro ponto que me chamou atenção nessa máscara é a sua textura Aqui vocês já conseguem visualizar É extremamente cremosa, é extremamente densa Inclusive vocês já visualizam aqui o quanto lambrecada tá a minha máscara Cada entrada e saída de aplicador acaba sujando tudo E agora eu vou compartilhar com vocês as informações da marca Segundo a Maybelline, Total Temptation é a primeira máscara de cílios com efeito sensorial do mercado É indicado para mulheres que desejam dar textura, nutrição e cuidado aos cílios Dando volume sem empelotar Tudo isso porque sua fórmula cremosa traz a infusão sensorial do extrato de coco Que também trata os cílios Além disso, essa máscara possui um aplicador macio Ela tem uma fragrância levemente doce Uma fragrância bem gostosinha De fato nos remete a extrato de coco, alguma coisa de coco Aproximei bem a câmera Que eu vou aplicar aqui junto com vocês Cílios sem nada, sem Corvex, sem sombra Sempre tira o excesso dessa máscara, da pontinha aqui Porque é uma textura muito cremosa e acumula demais no aplicador Se você tiver com pressa ou tem dificuldade de aplicar máscara É bom tirar esse excesso porque senão vai lambrecar tudo Devido a essa textura É uma máscara que a gente consegue visualizar o resultado bem de imediato Que ela tem uma pigmentação bem pretinha e textura que facilmente alcança nos cílios Ó, primeira camada da máscara Já dá um resultadozinho, né? Mas não digo que seja um resultado de super volume O resultado que eu visualizo é de preencher os cílios Meio que dar uma esfumada Mais uma camada Lambreca muito o buraco O buraquinho que fica aqui pra retirar e tirar o excesso Não é muito pequenininho, sabe? Então o aplicador sai com facilidade E deixa produto por toda a extensão do buraquinho Vamos lá, segunda camada E ele diz que dá pra construir camadas e você aplicar quantas vezes quiser Eu gosto de aplicar até três camadas Ó, segunda camada com essa máscara Você chegando da segunda pra terceira já começa a empelotar Principalmente devido a essa questão da textura Eu senti que por ela ser muito grossinha, muito encorpada de fato Ela acaba dando essa empelotadinha Eu raramente tenho aplicado três camadas com ela devido a isso Mas eu vou aplicar aqui pra seguir o padrão das resenhas que eu já faço aqui Mostro na realidade pra vocês Então, ó, ela já começa a dar uma grudada Esse é o resultado da Total Temptation Três camadas Dá um volume espaçado, meio esfumado, como eu disse pra vocês Ele alonga um pouco, dá o volume E o ponto negativo, assim, de cara, realmente fica por essa bagunça que ele cria devido à textura Fica com muito produto grudado no aplicador E aí tem que tirar o excesso, senão suja tudo Que, de fato, eu já me borrei várias vezes com essa máscara Outro detalhe é que essa máscara não seca muito rápido Tô abanando aqui pra secar mais rápido E mostrar pra vocês que, de fato, demora pra secar Não é bom encostar muito, que acaba grudando todos os cílios Isso bem de leve, ó Mas também quando seca, super tranquilo Não é uma máscara prova d'água Essa aqui é a versão lavável E muitas das vezes eu removi no banho E daí ela saiu muito tranquila, gente, com água A única coisa é que ela deixa manchadinho Depois ela não sai por 100% Tem que vir com demaquilante e finalizar Senão você fica manchada por dia Agora eu vou testar a versão à prova d'água Pela primeira vez com vocês É um azul bebê lindo A diferença é quando a bicha tá novinha Primeira tirada Olha a textura, bem grossinha aqui na ponta A promessa, gente, é mesmo Só muda a questão de ser à prova d'água Primeira camada E apesar de ela já vir grossinha Conforme você vai usando, ela vai engrossando mais Tá, essa aqui eu tô borrando um pouquinho mais E o problema não é nem do aplicador Porque ele não é daqueles grossão, sabe? A questão de fato é a textura Ó, uma camada da prova d'água Mesma coisa, né? Vou para mais uma camada Ó o resultado Eu não sou fã de máscara à prova d'água Porque algumas só Jesus E a da Maybelline foi a que mais arrasava com a gente, né? Amarelinha, decola, ó só o nosso Tá aí o resultado das duas máscaras, ó Versão lavável, versão à prova d'água É o resultado de cílios com destaque Quem tem cílios muito retinhos Não sei se vai atender essa questão de curvar Acredito que atenda mais a questão de Dar esse efeito de cílios esfumados Mais pretinhos, mais destacados E uma leve alongada Vou dar um tempinho aqui E volto com o borrifadorzinho Para a gente testar a questão da resistência Principalmente na versão na prova d'água Antes de partirmos para o teste da resistência Preciso falar de um tópico super importante Que é a questão do preço A versão lavável custa, em média, 70 e poucos reais Tá bem salgado Maybelline já foi mais em conta É uma marca de farmácia Encontra-se muito facilmente no exterior Assim como aqui no Brasil há muitos anos Eu conheci e passei a comprar esse produto Encontrando em farmácia Com dificuldade, mas encontrava apenas em farmácia Enfim, era mais em conta Demorei um pouco para adquirir devido a isso Peguei uma promoção na Venance O qual eu encontrei por 65 reais Ainda não foi um valor assim convincente Mas, diante do que eu encontrava Estava mais em conta A versão na prova d'água é ainda um pouco mais cara Na faixa de 70 e pouco Mas é um pouquinho a mais do que a versão lavável Eu tenho um pouco de noção de valor Eu já paguei bem mais caro em máscara para cílios O qual já passou a resenha aqui para vocês Com relação à marca da Benefit Sendo que a Benefit não é uma marca de farmácia Grande maioria das marcas que vendem dentro da Sephora São marcas bem caras Eu acho que independente do país Lógico que se a gente for comprar Benefit Outras marcas no exterior É mais em conta aqui no Brasil Qualquer coisa é mais em conta aqui no Brasil Até arroz e feijão Mas é aquele produto que quando você escuta a marca Você sabe que é caro Já a Maybelline não era tão salgado Mas enfim, vai de cada um Essa é a minha opinião E assim, é uma máscara que dá um resultado interessante Nada muito extraordinário Tem até essa questão de ter um diferencial Por possuir extrato de coco Bem ou mal acaba tratando de certa forma Pelo menos tem essa promessa É um produto que obviamente eu vou usar até acabar Eu vou usar no meu dia a dia Mas tem esses critérios Que naturalmente eu não compraria novamente A não ser que eu tivesse no exterior Que lá tudo é baratinho Eu compraria sem dúvida Mas a preço de real é complicado Lembrando que desse lado está a versão lavável Naturalmente, possivelmente vai escorrer E esse lado é a prova d'água Ninguém vai sair tacando água desse jeito na cara Mas isso aqui é apenas um exemplo Para que vocês vejam a atuação do produto Caso pegue chuva, caso chore, algo do tipo Eu uso lente, então eu fico apavorada nesse momento Porque se entrar no meu olho, irrita tudo Pronto Ui, acho que já foi o suficiente Senão eu vou ficar cega Ó, vocês estão vendo aqui A lavável já está escorrendo A prova d'água, nada Vou pressionar um pouco mais Agora, gente, meu olho está ardendo Passar o dedo aqui Ó, deixa eu pressionar aqui Nada no dedo A gente vai no limite, né? Ó, nada Enquanto a lavável A máscara não engana Ela deixa bem claro que é lavável E também taquei água até desechega E ó Então cuidado ao escolher essa versão Para ir num casamento Num culto Provavelmente você fique assim Eu fiquei alguns dias atrás Não chegou esse ponto Que eu usei só duas camadas Que eu já sabia Já a versão prova d'água Segurou com louvor Como a grande maioria das máscaras A prova d'água da Maybelline E é com essa cara Que eu deixo vocês no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado da resenha Não se esqueça Clica aqui no gostei E compartilha aqui com a gente Se você já testou essa máscara Qual foi a sua experiência Qual a sua opinião Deixa aqui embaixo nos comentários Que vamos amar saber Vou ficando por aqui Beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau Bora remover isso aqui Que está tudo a cagada Tchau Tchau